Vamos nos salvar, tem que estar fazendo todo o tempo, é a mesma coisa, não bota nos salvar Ah, vou deixar para arrumar depois Achei que é muito tão fácil assim Vou levar um like por precaução só para não morrer lá O que? Uh Um 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 Tchau, tchau. 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 Cobra maldita. Eita, tô no fio. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 não, mas é pra cá, mas é na outra sala é, não é aqui não é pra lá mesmo é, agora lá embaixo não, não é aqui não é aqui e depois eu vou pegar a life não, é aqui não, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, deixa eu voltar lá, né? E organizar lá antes de entrar na porta dos cachorros de novo. E aí? Vamos lá. Passa essa. Passa essa. E vem nessa. E vem nessa daqui. E volta lá. E volta lá. E aí? Ixi, agora não perdi. Deixa eu sair. Esqueci mesmo. De novo. Peraí, vou voltar lá. Deixa eu lembrar aqui agora. Entra. Entra de novo. Entra de novo. Aqui. E aí? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Até aqui que tá vendo o céu Vai ver nessa daqui Putz Espero que não abracalhe Volto nessa daqui Vai lá no começo Na torta Agora vai lá na última Vai lá no começo Aí Não, ainda não vou pra cá não. Não, ainda não vou pra cá não. Coisinha ali. Não, ainda não vou pra cá não. O meu like tá estranho né? Tá bom. Tchau. 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 Colocar logo as pedras lá. Aí eu vou pegar uns coisas que eu esqueci ali. E aí save. Opa, tem lugar errado aí, vai lá Opa, tem lugar errado aí Opa, tem lugar errado aí Opa, tem lugar errado aí Beleza, deixa eu voltar Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Eita, me empolguei Não, não 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 Vou fazer aquela dose, não tem uma dosagem única. É uma verde com vermelho, e aí uma verde com tripla, acho que era, ah não, é não, achei que era, ah não, achei que era, ah não, 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 pronto, chegou a hora do save. Agora, Shopping eu aviso. Amém? Aqui é a teacher. Vamo lá, vamo lá, vamo lá O que é o pessoal com uma chave aqui? Ah, vou pegar a outra ainda Não, não, não? Não, não! Bora passar o baile aqui Vai passar? É isso aí? Uh, vamos lá, pode fazer esse vídeo? Vamos lá, resolver o problema desses cachorros aí. Preciso disso aqui, ou criatura. Vamos lá, vamos lá. Preciso disso aqui, não sei se eu preciso dessa chave aqui, mas vou ficar com ela. Vamos lá, ver esses cachorros aqui. Vamos lá. Calma, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cachorro. Tô dizendo mesmo. Tô bem, tô bem, tô bem. Não dá pra voltar por aqui não, tem que pegar a bateria lá. Eu acho que só tem mais um portão. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 eu não sei se eu vou precisar de uma nivela ainda, mas por garantia eu vou deixar um... só por garantia Poxa, não É doido, só de eu chegar aqui já foi uma vitória pra lá Não, não vou salvar agora não, porque eu tenho que pegar umas coisas, melhor pegar logo Não, mas eu tô cheio Ah, deixa eu entrar de novo Ui Acho que era duas azuis que tinha lá né Não, mas eu tenho que pegar uma vitória Não, mas eu tenho que pegar uma vitória Não, mas eu tenho que pegar uma vitória Não, mas eu tenho que pegar um minuto Não, mas eu tenho que pegar uma vitória só sei de uma coisa, quando tem muita erva assim é porque vai ter uma penca de monstro para encarar por precaução né, não sei por onde eu vou andar então né né é é E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá demais, hein? Tchau. 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 é muito life ai ai vamos lá fazer uma combinação aqui uma verde uma azul uma red só que não tem nenhuma red aqui nossa não peguei nenhuma vermelha ah não sério que não tem nenhuma vermelha aqui eu tinha fiz mistura deixei para depois vou tentar só uma verde aqui que tem um hhh eu agora o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, sim, é, olha Ah, depois eu venho aqui É, descarta, não vou precisar mais Ah, sim, não vou precisar, não vou precisar mais oi 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 O que é esse cara? Deve ter que derrubar um, deve ter que derrubar a outra Tá bom, eu acho Agora é Começar tudo de novo Subir e descer de novo Missão, hein? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ah tá, fiz errado aqui Não 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 Ela ali, eu tenho que subir ela Não pode ir pra E aí 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 mais nada aqui não abriu uma porta do lado não 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 Tchau, tchau. Tá bom... Outra chave! Outra chave! Outra chave! Outra chave! Outra chave! Sói... Eu acho que aqui já resolvi Cara, eu nem consigo pegar essas coisas aqui Obrigado Tem que entrar aqui agora E agora? E agora? Lascou-se, José Alguém sabe assim aí, colega? Pelo amor de Deus Deixa aí nos comentários aí quem é que sabe assim Vou tentar adivinhar aqui, ó Vou tentar adivinhar sozinho aqui E aí 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 tô vendo aqui como é que digita a senha aqui tudo... tem corte não, aqui é... não tá valendo no jogo ah, é a senha da sinuca, então era 7, 5, 8, 9, 7 era a sequência da bola de sinuca lá 5, 8, 7 9, né foi não a sequência tava lá na bola de sinuca 7, 5, 8, 9, 7 7, 5, 8, 9, 7 sim, eu vou tentar 7 5 8 9 7 7 7 5 8 9 7 7 7 7 8 9 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 7 9 7 7 7 7 8 9 7 7 8 9 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 25 21 Ah, vamos lá, as bolas não é aqui. Seis, três, seis, três. Um, dois, um, cinco, peraí, nota aí, galera, nota aí. Um, dois, um, cinco, nove. Um, dois, seis, três. Será que é assim? Bora lá, então, né? Um, dois, seis, três. Um, dois, seis, três. Um, dois, um, cinco. Ah, dois, um, cinco, é a senha. Aí, galera, a senha é dois, um, cinco. Tem um cálculo aqui na parede. Um, dois, um, três, um, mais dois, igual a três. Nossa, matemática no residente. Um, três, 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 mais quatro, igual a sete. Um, dois, dois, mais quatro, igual a seis. Seis, seis, mais sete, igual a treze, treze, mais três, igual a dezesseis. E aí, vamos lá. Ali, vamos lá. Uau. Que missão, hein? água igual a 1 vermelho igual a 2 roxo igual a 3 e verde igual a 4 tá, quem vai fazer isso? sou eu eu acho que eu tenho que pegar os frascos primeiro, né acho que é isso beleza aqui liberou mais uma sala não, pelo amor de Deus não deixa não não briga não briga não é? agora não tem nada aqui uma sala vazia só para pegar munição ok não 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 é não 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 Ah, o livro vermelho é para cá. Tem que colocar o livro vermelho ali. O livro vermelho é para cá. Eita, não quero só voltar de um desespero não. Ah, o livro vermelho é para cá. Ah, o livro vermelho é para cá. É um livro vermelho. Ah, o livro vermelho é para cá. Ah, o livro vermelho é para cá. Ah, o livro vermelho é para cá. Espero que vai me render lá. Oh, uma sala escondida. Ah, bom. Uau! Legal! Minha bateria está acabando incrível. Chris! Bramaca, não. Não é de uso. As raízes dela estão na base. Você pode... Chris! Pegue este fio com você. Use a informação dela para fazer a potência. E matá-la. Becker, por favor. Chris! Não morre! Minha bateria está acabando de novo. Que desespero, velho. Aqui, 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 aqui. Vou ter que digitar de novo, assim. Como é que é lá? É um... É cinco... Cinco... Um... Três... Dois... Um... Uh... Ah, você está de brincadeira comigo. Um... Um... Dois... Três... Seis... Nove... Cinco... Dois... Um... Um... Sete... Um... Um... Cinco... Oito... Nove... Isso aqui não era, lá era 6, 9, 8, 12. A, eu não acredito que eu vou ter que ir ali, bicho. Justamente na hora que a minha bateria tá pra acabar, vou ter que espetar o espírculo. Chau. Não, porra isso daí não, meninas, vai ver aí, doida. Dois, um, cinco, dois, um, cinco. Um, cinco, dois, um, cinco, dois, um, cinco. E aí 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 Cuidado, até agora. Acho que eu vou ter que entrar esse ai de novo. Tá, vamos lá. Acho que eu peguei todos os frascos, né? Primeiro é a água. Sim. Água. Uma água. Sim. Um. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto